O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba vem fazendo uma, vem tendo uma atuação aí nas unidades básicas de saúde. Quem acompanha a rede social do Corém, inclusive você que é profissional de enfermagem, se não segue, segue lá, arroba Corém PB. Nós temos mostrado diariamente essa ação que nós temos nas unidades básicas e nós estamos fazendo essa, vamos dizer assim, essa varredura, essa fiscalização em massa em alguns municípios, para que nós possamos levantar a situação atual e caminhar com os trâmites que nós temos dentro do Conselho. E não resolvendo administrativamente, nós, nesse caso, estamos nas condições que estamos encontrando as unidades básicas de saúde, não só em João Pessoa, mas João Pessoa, Campina Grande principalmente, estamos iniciando o procedimento de interdição ética dos profissionais de enfermagem. Porque a enfermagem, o Corém, só pode interditar em duas situações, a inexistência de enfermeiro e quando as condições da instituição de saúde, ou do setor, ou da unidade básica, ela estiver colocando em risco a vida do profissional de enfermagem ou do paciente. E ou, que é a mesma coisa, estão lá juntos. E aí, essas unidades básicas, elas têm sido interditadas pelo Corém, porque nós temos encontrado situações deploráveis. deploráveis, tanto em João Pessoa, como em Campina Grande, no Sertão. Nós temos, no Sertão, exemplos de PSFs, mas também temos PSFs que estão necessitando de reforma urgente para salvaguardar a própria vida da equipe e da população. Nesse período de 2021 até hoje, qual foi, assim, aquela situação que o Corém viu, por exemplo, no interior? Falamos diretamente para o Sertão. Que mais impactou até agora? Olha, eu não gostaria de citar nome, mas nós tivemos um município, no Sertão, onde nós chegamos, isso na pandemia ainda, onde isso me marcou muito, a mim e os conselheiros que estavam no dia. Nós chegamos e a enfermagem estava sozinha, segurando um hospital com pacientes Covid gravíssimos, sem nenhum outro profissional da saúde, só a enfermagem, sem recurso, sem equipamento. E a gente chegou lá, por coincidência ou não, nós chegamos num momento, e nós, imediatamente, nós acionamos a gestão, chegou o prefeito, chegou o secretário de saúde, e eu só saí de lá quando o corpo de saúde aumentou e também até outros profissionais da saúde chegaram para dar suporte à enfermagem. Porque foi muito triste ver profissionais de enfermagem, assim, sem saber o que fazer, olhando um para o outro, né? E quando a gente chegou, viu no Corém, assim, um respiro, um apoio, uma ajuda. E no Covid eles estavam com socorro. Porque precisavam de equipamentos, precisavam de até outros profissionais médicos, médicos, fisioterapeutas, para também atuar na equipe múlti, para salvar aquele paciente e estavam sozinhos. Então isso me impactou demais. Isso foi no sertão. Essa é a situação, né? Raira, para quem está nos acompanhando agora, há possibilidade, por exemplo, de um paciente também denunciar alguma situação, por exemplo, que ele, muitas das vezes, o atendimento da saúde com o profissional, por exemplo, a técnica de enfermagem é praticamente a porta de entrada do hospital, o primeiro contato. Isso, a enfermagem está desde a porta até a morte. Até a UTI, né? Do paciente. Literalmente. Antes da vida e até a morte. Até a morte. E aí a pessoa nota de que determinada profissional, ela está sobrecarregada. Sim. E muitas das vezes aquele profissional, ele não tem coragem ou teme denunciar, teme, inclusive, revelar a situação. O cidadão pode também acionar o conselho? Pode e deve. O Corém, ele é uma autarquia pública federal que visa, dentre outras atribuições, proteger o profissional de enfermagem e a sociedade. Tem um papel importantíssimo junto à sociedade para proteger essa sociedade de condições inadequadas. E a sociedade tem direito de cobrar porque está pagando imposto para aquele hospital funcionar bem, funcionar com a equipe completa. e quando vê, você que é da sociedade, que está me assistindo, quando você estiver no hospital, que você vê um profissional de enfermagem sobrecarregado, ele não vai estar dando a você a assistência que você merecia e que o governo deveria estar pagando para que você tivesse. Então você tem por obrigação entrar em contato com o Corém e fazer uma denúncia, a gente recebe demandas, algo bem, bastante demanda da sociedade. Encaminhando para a gente, para que a gente possa tomar providência junto ao Ministério Público também. Isso é muito importante.